Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos para mais uma videoaula de HTML5 e CSS3, uhul! Olá alunos, alunos e aluninhos, nessa videoaula a gente vai estar aprendendo outros recursos para a gente estar continuando a editar o nosso texto. Lembrando que na última aula a gente entrou no site guarapa.com.br barra cursos e vamos em quem somos e a gente copiou todo esse texto com o objetivo de recriá-lo como ele está aqui. Por enquanto o nosso texto que a gente copiou e colou aqui está dessa forma então a gente vai estar modificando e aplicando algumas tags que deixará igual a esta aqui perceba que aqui existe um negrito, aqui também, aqui um sumbriado e aqui uma linha, isso aqui é uma linha horizontal então a gente vai estar aprendendo a utilizar essas tags. Você virar aqui e começará inserindo uma tag que é um comando que colocará a característica a esse texto quem somos, que é a tag bold, você coloca o final dela barra B que no caso na tradução essa tag significa negrito então a gente vai colocar quem somos em negrito e salvar quando a gente atualizar nossa página, confere como está o seu texto e atualize percebam que ele ficou em negrito, como está aqui negrito, ele coloca uma tonalidade mais forte e dá uma referência maior a esse texto mas estarei explicando o novo padrão do HTML5 que não devemos utilizar o B, na maioria dos casos existe uma outra tag que se chama strong o strong é o mesmo comando que o B, de negrito se você colocar se você colocar esse comando e salvar e atualizar a página perceba que não aconteceu mais nada, por quê? porque essa tag tem a mesma funcionalidade que a tag de negrito mas por que devemos utilizar mais essa tag do que a tag B às vezes poderemos pensar poxa, mas é bem mais simples eu colocar B do que strong mas por quê? porque aqui na documentação do HTML5 ele fala elementos modificados o elemento B, que é o elemento de negrito passa a ter o mesmo nível de semântica de um spam o que é spam? spam é uma tag que não tem um significado específico pode parecer inútil mas são usadas extensivamente com CSS então isso aqui é uma tag que não tem muita característica e é utilizado com recurso de outra linguagem de programação que é o CSS aqui continuando mas ainda mantém o estilo de negrito do texto ou seja se você pode utilizar essa tag pode contudo ele não dá nenhuma importância essa questão por quê? quando um site de busca analisa o código fonte do seu site dependendo como você configura ele o mecanismo de busca ele entenderá de uma forma como que ele analisa? não pense que é uma pessoa que analisa cada página da web que existem milhões e milhões de sites na internet não é uma pessoa que vai estar olhando uma por uma é um robô podemos dizer assim é um programa que ele tem alguns comandos que ele acessa o site e ele foi configurado para entender cada site então se eu coloco o B aqui eu não estou dando tanta importância a esse título agora se eu coloco o Strong eu estou falando para ele o quê? que esse título tem importância e isso faz diferença vocês podem achar que não agora eu teria que estar explicando sobre o SEO o CEL que é o Sistema de Optimização de Buscas que é o que? você estará configurando o seu site de uma forma que ele esteja bem visto pelo site de busca então um título um texto tudo isso faz diferença a forma como você faz o seu código então dê preferência para usar a tag Strong aqui embaixo nós temos que criar uma linha perceba que o nosso texto ele tem uma linha aqui isso aqui é uma linha horizontal e qual a tag que a gente pode utilizar para isso? a tag HR e você salva perceba que essa tag ela não tem um fim você não precisa botar barra HR você só coloca HR você está colocando um comando aqui e o navegador irá reconhecer isso e criará uma linha logo abaixo atualiza perceba que ele criou uma linha abaixo do nosso texto como está aqui e adicionou um espaçamento entre o texto abaixo como está aqui agora que você já sabe utilizar o nosso comando para colocar o texto negrito nós estaremos colocando aqui em Rafael Guaraco como está esse texto porque a gente está tentando refazer um texto como esse na mesma configuração o texto está igual mas a configuração ainda não então estarei aqui entrando no nosso editor esses BR que edicionam uma quebra de linha estarei removendo porque lá não tem tanta quebra de linha aqui tem Rafael Guaraco percebam que ele está dentro de uma tag que é o P que é de parágrafo mas não tem problema eu dentro aqui dela estarei colocando no fim do Rafael Guaraco a tag barra strong e voltando no início do Rafael por que? porque eu quero a partir do nome Rafael até o Guaraco que ele seja negrito se eu colocasse strong aqui strong aqui no início do texto ele adicionará essa configuração a todo o texto então eu colocarei somente aqui e estarei salvando atualizarei a nossa página percebam que o nome agora ficou em negrito aqui eu posso estar removendo mais as quebras de linha por que? porque o parágrafo como eu já expliquei ele já cria um espaçamento embora não esteja aparecendo aqui mas eu sei que aqui há um espaço entre eles para facilitar o meu entendimento eu posso apertar enter aqui e deixar assim só para eu entender que há um espaçamento entre esses dois textos estarei atualizando outra característica que no nosso site é que aqui está sublinhado e é um link primeiro estarei ensinando como colocar sublinhado e o nome de São Francisco também está em negrito então estarei adicionando a ele estarei aqui procurando São Francisco estarei colocando strong e fechando ele depois do ponto barra strong então a gente configurou para o navegador que esse texto a partir daqui até o fim da tag ele ficará em negrito e aqui depois nós estaremos aprendendo como colocar um link a gente colocará o u que é underline que significa em português sublinhado barra u e embora nosso texto não tenha característica de itálico em nenhuma parte eu estarei colocando essa tag para vocês aprenderem se você fechar aqui barra i e colocar no início i i o que? itélico traduzido seria itálico estarei salvando e atualizando nessa página se modificou percebam que aqui ficou em itálico como eu configurei aqui no fim no início do texto até o fim perceba que o São Francisco está em negrito e aqui está sublinhado se eu quiser sublinhar todo o texto eu posso agora vai de você como você quer configurar o seu texto é ilimitado onde você quiser colocar você pode colocar agora outra pergunta comum é se eu posso adicionar mais de uma característica ao mesmo texto podemos por exemplo no quem somos eu quero que ele além de estar negrito ele fique em itálico e sublinhado então eu colocaria a tag barra i e no início eu encerro ela ou seja eu adicionei um comando a esse texto essas duas tags estão referenciadas a esse texto e se eu colocar barra u e no início u eu adicionei mais uma tag a esse mesmo texto então quer dizer você olhando esse código você sabendo disso você olha esse texto está sublinhado está em itálico está em negrito por quê? porque eu sei o que cada tag faz ela está atribuída a esse texto você salvará estará atualizando ver se quem some estará mudando atualizei e percebam que ele ficou itálico está em negrito e foi adicionado sublinhado agora nós estaremos aprendendo uma nova tag que é a tag A a partir dessa tag a gente criará um novo link se você descer aqui percebam que www.guaraba.com.br lá no nosso texto na página do meu site cursos.guaraba.com.br aqui existe um link ou seja quando eu clicar aqui ele me redirecionar lá para a página inicial do site que é essa e seu link link não é aquele personagem do Zelda é é um redirecionamento para uma página externa pode ser tanto externa ou interna mas existe uma diferença aqui no HTML para a gente estar criando essa tag nós iremos no nosso título que é esse percebam que aqui na nossa página ele é apenas um nome é apenas um texto embora eu tenha colocado www.guaraba.com.br isso daqui não é o link por que? porque eu não coloquei o comando para que o navegador reconheça que isso aqui é um link existe uma diferença agora no HTML4 para o HTML5 quais são as diferenças? em HTML4 a tag sinal menor sinal maior e dentro dela a que é uma tag poderia ser tanto um hiperlink ou uma âncora em HTML5 a tag a é sempre um hiperlink o hiperlink é isso que eu expliquei você colocará o diretório ou seja interno ou externo pode estar referenciando uma página interna ou uma página externa para quando clicar esse link redirecionará é como se fosse uma ligação e no HTML5 ele é apenas um hiperlink ele não tem mais a função de âncora então você não deve utilizar isso se você utilizava âncora na tag A você não deve mais utilizar porque é um novo padrão do HTML5 e o que são âncoras? âncoras são links estabelecidos para certas páginas de uma mesma página ou de outra página qualquer o que seria isso? por exemplo já perceberam que páginas que tenham grandes textos digamos que a nossa página seja muito grande e tenha textos grandes também então normalmente o que eles fazem? eles criam vários títulos e cada título ele linka com o tema abaixo por exemplo ele poderia colocar o título quem somos e quando você clicar nesse link aqui ele redirecionará para o meu texto o que faria? eu clicaria automaticamente o navegador desceria a barra lateral e me redirecionaria para quem somos aí digamos que tem um segundo título abaixo que está bem longe então eu clicaria aqui no índice título 2 e ele está ligado com a mesma página ou seja é um link para a mesma página então ele clicaria aqui a barra lateral desceria e ele me redirecionaria para um texto abaixo que teria aqui no caso não tem mas isso aqui é apenas uma explicação voltando aqui a gente vai criar um link aqui não é necessário mas a gente colocar esse underline o sublinhado eu estarei removendo ele e agora eu quero adicionar um link somente a esse texto isso aqui embora esteja parecendo um redirecionamento um interesse ele é apenas um texto onde você vai colocar isso será em outro lugar para começar você colocará a tag a sinal de menor sinal de maior barra a e aqui no início do texto você colocará a aqui o programa já reconheceu que essa tag existe aqui dentro o que a gente vai fazer dentro do ar a gente vai colocar um comando que é hwif igual abre e fecha astros e aqui que você colocará o diretório o link da página que pode ser externo ou interno se for interno não precisa colocar isso http www.guarapa.com.br barra cursos esse link vai ser um redirecionamento externo por que? porque a gente está imitando esse texto e querendo configurar exatamente como ele quando eu passo o mouse em cima de um link aqui embaixo aparecerá qual que será o link que é guarapa.com.br só que eu estarei redirecionando para essa página para vocês verem então eu coloquei o que? guarapa.com.br barra cursos se eu quisesse redirecionar para a página principal eu removerei o cursos e colocaria guarapa.com.br então a gente adicionou o link a esse texto então esse texto aqui www.guarapari.com.br não é um link é um texto e aqui aqui que se coloca o link para onde você redirecionará eu estarei salvando voltando a nossa página e atualizando para ver se aqui mudou o que aconteceu? aqui mudou agora quando eu passo o mouse em cima desse texto ele agora é um link se eu clicar se eu clicar nele ele me o que aconteceu? ele redirecionou para a página inicial do guarapa por que isso? porque eu coloquei esse comando eu posso até separar ele do texto para vocês visualizarem melhor a tag isso não interferirá embora tenha apertado o enter como já expliquei ele ainda continua no mesmo lugar só se eu colocasse o comando de quebra de linha então ele está aqui embaixo vocês estão visualizando melhor o código o código é esse ele começa com a e termina com a aqui na primeira tag que ela começa com o sinal de menor e sinal de maior aqui dentro dela você vai atribuir uma característica que você está redirecionando ela para algum site que pode ser interno ou externo então a gente redirecionou para esse site guarapa.com.br que está aqui uma outra característica por padrão os links vão aparecer da seguinte forma em todos os navegadores um link não visitado é sublinhado de azul então como esse link já foi visitado ele não está azul o link visitado como eu já visitei ele é sublinhado de roxo e o link e uma ligação ativa é sublinhada de vermelho ou seja se eu não tivesse acessado aqui esse link estaria azul quando eu acesso ele ele se torna roxo por que? porque eu já cliquei nele isso é uma configuração padrão de cor para os links em todos os navegadores e quando eu clico percebam que ele fica vermelho eu vou clicar e não vou soltar então quando eu clico quer dizer que ele está ativo então a cor que aparecerá nele é vermelho agora o que a gente vai fazer? a gente vai criar um link interno perceba que aqui no nosso endereço ele fala o diretório aonde está a nossa pasta e aqui qual aqui eu estou acessando do nosso diretório videoaula html5 css3 a página index.html que é essa se eu quisesse acessar a folha de estilo eu colocaria estilo.css ou a página principal que é essa eu coloco o nome do arquivo e o e qual o tipo de arquivo nesse caso html agora o que a gente vai fazer? a gente vai pegar essa página a gente vai clicar o botão direito vai copiar e vai colar ou seja a gente duplicou essa página a gente colocará outro nome o nome dessa página se chamará Guarapa agora eu clico o botão direito do mouse vou em novo e crio uma pasta dentro dessa pasta é onde que eu colocaria essa página que essa página chamará Outros então o que a gente tem agora? a gente tem a página principal tem a folha de estilo e tem uma pasta aqui e dentro dessa pasta tem um arquivo e eu estarei ensinando a vocês como vocês ligarão essa página para estar acessando essa e para que a gente perceba a diferença eu estarei abrindo ela e estarei editando estarei removendo o texto eu clicarei em todo esse texto e deixarei somente os títulos eu ainda posso editar aqui os títulos deixarei somente um título só o primeiro e estarei salvando pronto essa página é diferente porque eu modifiquei ela para quando a gente linkar essa página para essa vocês percebam a diferença e agora a partir dessa página eu aperto novamente o botão direito do mouse copiar colar e colocarei outro nome nela o nome dela será página 02 nessa página 02 eu também estarei editando estarei removendo todo o conteúdo dela até aqui eu não posso remover o body nem html somente até aqui removi e aqui e texto align center e aqui tem o título 1 e eu vou colocar exemplo de página 02 então digamos que você criou uma página tem a página 2 que tem outro conteúdo poderia ser assim home página inicial home é casa normalmente é página inicial aí na página inicial você cria um link para contato e lá você coloca seu contato seu e-mail e aqui você criou outra pasta porque você quer separar aqui o seu conteúdo você criou outra pasta e dentro dessa pasta tem outros arquivos que é o guarapa então a gente vai estar aprendendo a linkar todos esses links primeiro eu estarei linkando a página index para a página 02 isso é muito mais fácil do que você referenciar uma página externa e aqui em hriff você estará apagando até o início e o fim das aspas e aqui dentro que você colocará a página e qual o nome da página que a gente quer linkar página 02 lembre-se se você escrever algo errado se você botar página 02 e o arquivo não se chama página 02 ele não redirecionará para a página eu até faria assim para vocês entenderem páginas 02 ponto html estarei salvando percebam que aqui eu não coloquei isso aqui http dois ponto barra barra www porque porque ele é um link interno ele é o link que começa aqui a partir dessa barra é onde você coloca o seu conteúdo o seu site então se eu quiser acessar essa página 02 eu só coloco aqui página 02 e qual tipo de arquivo html então ele acessou a nossa página 02 se eu quiser acessar a nossa pasta que chama outros basta eu colocar aqui estarei apagando outros o que aconteceu ele mostrou o conteúdo do diretório outros que é essa pasta e dentro dele ele mostra os arquivos que tem aqui dentro que é guarapa.html se eu colocar aqui barra guarapa.html o que aconteceu ele redirecionou para o arquivo aqui dentro então é assim que funciona eu estarei apagando aqui voltando para index.html index.html que é a nossa página principal e aqui eu estarei criando o link do zero eu apagarei tudo isso novamente para vocês estarem aprendendo melhor e eu vou colocar link o nome será esse link para página 02 esse será nosso primeiro link e aqui será link para a pasta outros então esse será o nosso primeiro link aqui o segundo link aqui só tem um texto se eu salvar atualizar a página eu terei o texto aqui só que o que acontece eu não coloquei a quebra de linha aqui então estarei colocando porque eu quero separá-lo então coloquei algumas quebras de linha salvei estarei atualizando a nossa página index.html o que aconteceu agora o nosso texto está separado link para página 02 link para outros atualizando aqui estão separados pronto agora nesse primeiro link eu estarei colocando o comando uma nova tag que é a tag a que atribuirá o link para esse primeiro texto e aqui dentro dessa tag eu atribuirei uma característica vocês apertam espaço hrith igual abre fecha aspas e dentro das aspas você colocará a pasta qual que será nem seria a pasta eu falei errado desculpa aqui o primeiro não será a pasta será a página que é a página 02 então essa página 02 o nome dela é página 02 e ela é html então você colocará página 02 .html página 02 .html pronto e aqui será link para outros que eu quero que é esse criar um link da página principal para a pasta outros e aqui tem uma pasta tem um arquivo dentro chamado que é html então eu estarei colocando aqui barra a hwif igual abre fecha aspas e você coloca outros que é a pasta e dentro da pasta você coloca um barra que você diz que existe um arquivo aqui dentro e esse arquivo se chama guarapa .html então esse texto terá o atributo de um link e o link será esse que foi referenciado aqui você salva a sua página vem aqui na página e atualiza perceba que o link foi criado link para a página 02 será que se eu clicar aqui ele me redirecionará para essa página 02 então estarei clicando ele me redirecionou para a página 02 agora eu quero o link que ele me redirecionará para a pasta outros e dentro dessa pasta tem um arquivo que é uma página html e eu coloquei ela diferente dessa para vocês perceberem a diferença link para a pasta outros aqui embaixo ele fala outros barra guarapa.html cliquei ele me redirecionou para a pasta outros barra guarapa.html que é esse arquivo aqui então nessa videoaula vocês aprenderam alguns outros recursos e como funciona o link claro que isso aqui é um básico então você já tem uma noção perceba que vocês já estão melhorando na criação de site imagina se você nunca tivesse feito essas videoaulas assistido e você vesse esse código todo aqui você olharia nossa que tanta coisa que tanta coisa escrita que trouxe esse não estou entendendo nada mas vocês percebam que vocês estudando vocês assistindo a videoaula vocês treinando vocês entendem o que cada código faz que cada comando e vocês olhem isso aqui é fácil isso aqui é tranquilo então tudo é treino tudo é dedicação se esforce e estejam assistindo nosso canal no youtube todo dia porque estou trabalhando bastante estou vocês podem perceber que está tendo vídeo um atrás do outro as vezes eu coloco três vídeo aulas tem dia que eu coloco duas tem dia que eu coloco uma então praticamente todo dia está tendo uma vídeo aula nova e agora estou focando no html porque eu vejo muita gente com dificuldade querendo aprender as vezes não tem condição para pagar um curso então estou criando um curso de alta qualidade baseado nos padrões W3C baseado no próximo na própria pochila que eles criaram a criar sites profissionais claro não agora agora você já está começando você ainda não é um profissional na área mas com o tempo você irá se tornar um tenha um bom dia boa sorte e bons estudos